Salve galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vim trazer um novo vídeo sobre uma arma que eu estava estudando de ontem pra hoje Tava tentando achar uma melhor classe porque eu também não tinha todas as coisas desbloqueadas pra ela A partir do vídeo do Lipe, quem acompanha o Lipe Imperador, ele fez um vídeo ontem sobre a Wheatley Uma arma sensacional realmente Daí eu pensei que tinha duas armas que eu lembrava que podia bater o Wheatley Realmente elas conseguiram ter um TTK bem mais consistente, bem melhor Porém uma delas eu acabei excluindo da lista pois é incontrolável a longa distância Pra quem joga mapa de ressurgência até pode utilizar, é a MG42, daqui a pouquinho eu passo a classe dela Pra mapas de média distância mais ou menos você consegue utilizá-la de boa e ela vai simplesmente deletar o oponente Porém o que eu quero mostrar hoje no vídeo é uma arma que seja boa pra caldeira e pra ressurgência também Outra arma que também tem dados, na minha opinião, tem dados mais consistentes, com metragens melhores e com danos praticamente iguais da Wheatley E algumas partes até melhor Sem mais delongas, bora conferir ela aí Pessoal, aqui tá a classe dela, é a UGM-8, a nova arma que chegou nessa Season Ela levou o Nerf, né, no cano de rajada Pois ela tava muito, muito zerada Com o cano de rajada Porém, esse cano aqui, ela praticamente é uma cópia da MG42, tem muita cadência, tem algumas coisas semelhantes da MG Porém, ela tem um recuo visual chato Essa daqui foi a melhor classe que eu consegui extrair dela O silenciador MX, o primeiro cano Tem que ser essa mira aqui, tá bom, a 2,5 Slate Porque ela tem um recuo visual chato Se você colocar PU, você vai sentir o recuo visual chato Se colocar G16, você também vai sentir o recuo visual Então, tem que ser essa 2,5 Slate Porque ela tira muito o recuo visual Ou a última Pra quem tiver ela todo pado, a última Acho que era a última, assim, a 3,5 Slate Se eu não me engano, alguma coisa assim, 3,25 Ela é muito boa também São as duas miras que mais tiram recuo visuais A primeira coronha, né Porque as outras não é boa pra segurar recuo Essa daqui, a primeira é a melhor Firmeza É a melhor É a melhor vantagem pra ela Eu tô usando totalmente carregado Ainda não tenho a disposição Aqui liberado Quem quiser colocar é uma boa Alcatrão e pinho Foi o que eu Que eu testei Que eu mais gostei nela Ela tira, parece que mais O recuo da Da arma Eu não sei se é no vertical Ou no horizontal Agora eu não me recordo muito bem Mas ela tira bastante Uma porcentagem muito boa Apesar de nerfar ali Ou velocidade apontar a mira Mas Não é nada tão grande Tá ok É Eu que tô usando Tem que ser também o segundo carregador Porque Dá o controle de recuo Como você pode ver ali Você vai precisar bastante Nessa arma Alongada Pra ter mais velocidade De projéteis E aqui está o negócio Não utilize Empunhadora Carver Pois o recuo Vertical dela é ok É tranquilo A strafe angulada Eu tentei utilizar Mas Eu achei bem melhor Não sei porquê O handstop O handstop caiu muito bem Nela Parece que ela fica Muito mais estável Depois de alguns Tiros A strafe angulada Não sei porquê Não caiu bem O handstop Foi muito bom No caso Essa daqui é a build Completa da UGM Ela tem Eu vou deixar aqui pra vocês Direitinho Que eu deixei anotado Os valores Os danos dela Ela tem um headshot De 448 milissegundos A 48 metros É um pouquinho pior Do que a da Whitley A Whitley se não me engano Tem 412 milissegundos Coisa de 30 milissegundos De diferença Mas isso só pra close Porque ela tem 512 A 49 metros Ao infinito Então Ela é um pouco melhor Do que a Whitley Também no No headshot A long range Que a Whitley Se não me engano Tem 520 São parelhas No headshot Praticamente No pescoço Ela tem 576 milissegundos A 48 metros E 640 De 49 metros Ao infinito Isso daqui é muito bom Pois ela passa Se não me engano Ela chega a passar a Whitley Nesses danos de pescoço Ela é muito boa Muito forte E aqui está o principal Da UGM Ela tem o mesmo dano No peito Barriga e extremidades De 704 milissegundos A 48 metros E 832 milissegundos Que é o mesmo TTK da Whitley A long range De 49 metros Ao infinito Isso daqui faz com que Ela seja muito Muito forte É Eu acho que ela é Muito controlável Tá ok O problema dela Nessa build aqui É só o recoil visual É É praticamente isso Só Só controlar Ela direitinho Que você vai conseguir É Desculpe Conseguir Ganhar várias fights Você perder Alguma fight Aí é Só por errar Tiro mesmo Tá ok A outra classe Que eu vou passar Pra vocês A da Whitley Aqui no caso Pra mim Que eu testei Que o Lip falou Pra mim Ficou melhor Alcatrão de Pinho Também É Não tem algumas Coisas bloqueadas Nela também Né Mas Vamos Vamos fazendo É A MG42 Que eu tinha indicado Pra vocês Né A MG Que eu tava testando Ontem É que eu não tenho Eu não tenho De core Qual que é O O recoil dela Não sei se ela puxa Pra cima Se ela puxa Pro lado Mas eu creio Que essa daqui No caso Vai ser a melhor Build pra ela É No caso Se ela estiver Puxando muito De lado Você testa A strafe Angulada Ou É Se ela estiver Puxando muito De lado Vocês testam A strafe Angulada Ou a handstop Tá bom Se ela estiver Puxando muito Pra cima Aí no caso É melhor Vocês Colocar Empunhadora Carver Mesmo Nerfando ali A pontada De mira Tá ok Mas Eu acho A melhor opção Mesmo É É a Carver Pra Recuo Vertical E a strafe Angulada Pra horizontal Se acontecer Alguma bruxaria De tipo Ser uma UGM E a handstop Cair muito Melhor Nas suas Mãos Você coloca A handstop Que é Melhor Até que Não nerf A sua Pontada De mira Creio que Essa daqui Seja mais Ou menos A build De MG42 Tá ok Mas somente Pra Pra Rebirth Pra O novo Mapa Lá Esqueci o nome A fortuna Skip E Caldeira Eu não recomendo Não Pois ela Vai Ser muito Imprecisa Tá bom Esse daqui Foi o videozinho De hoje Foi pra trazer Esse top meta Que eu acabei Descobrindo De ontem Pra hoje Espero ter Ajudado De alguma Forma Comentem Aqui Se voa Na mão De vocês Tá ok Fica com Deus E até Mais